Gravando! Oi! Vamos cantar? Bora! Se Deus fizer... Ele é Deus. Se não fizer... Ele é Deus. Minha fé não está firmada As coisas me podem trazer Eu aprendi A te adorar pelo que é Dele veio sim o amém Somente dEle, mas ninguém Adeus Seja o louvor Se Deus fizer... Ele é Deus. Se não fizer... Ele é Deus. Se tudo der certo... Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer... Continua sendo Deus. Se Deus fizer... Ele é Deus. Se não fizer... Ele é Deus. Se tudo der certo... Ele é Deus. Se não fizer... Ele é Deus. Se não fizer... Ele é Deus. Se não fizer... Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer... Ele é Deus. Se tudo der certo... Ele é Deus. Mas se não der... Continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo... Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer... Ele é Deus. Se tudo der certo... Ele é Deus. Se tudo der certo... Mas se não der... Continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ha ha! Valeu, garoto! Gente, ó... Vai pro Facebook, com certeza. Vou mandar esse vídeo pro Facebook. Eu quero... Curta e compartilha, ó. Show de bola. Ajuda a gente aí, hein. Até mais. Tchau, tchau.